Sejam bem-vindos ao Criptocafé, a vossa taxa de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo que tem as três matrafonas do costume, o Kiko, o Riklas e o Fubrocas. Boas noites. Boas noites. Boas noites. Peraí que ainda não vos apresentei, pá. É só para eles, isto é por etapas. Já agora, passando à frente, temos mais dois convidados que hoje deixaram o Carnaval para lhe falar aqui para café, pá, do Brasil. O Luca e o Tiago, olá. Olá, boa noite a todos. Prazer. Direto do Sambódromo. Direto do Carnaval. É direto do Carnaval do Brasil. Eu estou a ver que vocês são amantes do Carnaval. Como é que vocês deixaram passar esta época de glória do Brasil? Hoje já é o último dia, já estamos cansados. Voltar para o último dia. Realmente aqui a gente já... O ano começou agora, né? O ano. Agora que o ano começou aqui. Vocês, ok, faz sentido. Gerem-se pelo Carnaval. O Carnaval. O ano novo deles. Sim. Pá, essa semaninha foi boa para vocês? Todos em geral? É, aí tem uma bagunça aí no mundo, não é? Mas aqui no Brasil está normal. É pá, eu acho que a gente... Pá, vamos aproveitarmos para vocês estarem aqui e vamos pedir os papéis para um passaporte brasileiro. E se calhar estamos para aí uns tempos. É que em Brasília tem a embaixada, não é? Sim, é verdade. Olha, eu aproveitei para comprar. E já esta semaninha tive a encher bem os meus bancos. Aproveitaste o DIP? Claro. Mas eu acho que deve ter algum problema para investir aqui no Brasil e ganhar o passaporte, não é? Acho que deve ter algum. Tipo El Salvador, compras Xbitcoins e tens direito a um passaporte? Tem o passaporte de Nômade Digital, né? Aqui no Brasil. Dá para tirar isso. Por acaso, já que estamos a falar nisso, sabem quais são os requisitos? Pior que eu não sei. Não sei, mas acredito que não é tão difícil. Não é tão difícil, não. Pá, caso haja por aí Nômade Digitais e quiserem ir aproveitar o sol do Brasil e chuva, que lá faz sol e chuva, aproveita. Vão ao Google ver como é que se tira o passaporte Nômade Digital. Cá em Portugal também temos os vistos Gold, que há de ser uma coisa parecida. Sim. Mais ou menos. Muitos brasileiros em Portugal também, não é? O Rico está a fazer cara feia porque ele sabe que eu estou a mentir, não tem nada a ver. Quanto muito tens é na Estónia, a cena do Air Residence deve ser o mais parecido com o Nômade Digital, digo eu. Estiveste a comprar Fibra, Fibrocas? Também estive a comprar Fibra. Também estive. Aproveitar os dips. Sim. Também aproveitei. Sim. Pá, comprei bastante Ethereum e um bocado de Fibra também. Também comprei um bocado de Fibra. Aproveitei. O que é que ele caiu? E eu meti mais. É bem. É. E, pá, eu não vou já perguntar aos nossos ouvintes o que é que eles não vão comprar, que é para não lhes dar rock. Mas se calhar vamos avançando na conversa e explicar porque é que eles cá estão. Exato. O Tiago e o Luca estão cá hoje para nos explicar o que é que é Secret, como é que funciona. Eles fazem ambos gestão da comunidade Secret portuguesa. O Luca é embaixador de língua portuguesa, da comunidade. O Tiago é analista de projetos e faz parte também da comunidade. Espero não estar a dizer nada mal se estiver a dizer. Eu vou começar por perguntar, começando pelo Tiago, quem é que é o Tiago e como é que tu chegaste às criptomoedas? É, eu trabalho já nessa área de tecnologia há um tempo. Eu conheci as criptomoedas lá em 2013, 2012, mas só fui me engajar mesmo mais em 2015, 2014, por aí. E foi até quando eu criei o canal lá que talvez eu acho que vocês ficaram sabendo do contato pelo canal lá, DevT Academy. a gente tem até uns vídeos disso aí, que eu acho lá. Qual é o canal, desculpa? DevT Academy. Canal de YouTube? Sim, canal de YouTube. Ok, depois metemos o link na descrição. Eu me engajando em alguns projetos. Eu sou embaixador também sênior da Boca Doge e a gente está também como agente secreto da SQL, a gente está ajudando aí na SQL já há dois anos. E é isso, né? Eu trabalho como arquiteto de sistemas e analista de projetos. O teu trabalho é de full time em cripto? Não. Não, ok. É mais... Por enquanto está mais ou menos um hobby, né? Mas eu estou tentando fazer alguns empreendimentos aí, tanto de agência, de empresa. E eu estou movendo isso aí. Ok. Então, e tu, Luca? Como é que você escreve as criptomoedas e quem é isso? Sim. Então, eu conheci as criptomoedas em 2017. Em 2017, eu sempre fui da área de startups, novos negócios. Então, na época que eu ainda estava a fazer universidade e toda essa comunidade de abrir novos negócios, startups. Aí eu descobri as criptomoedas em 2017. Desde então, eu sou um investidor e nos últimos cinco anos eu também sou um empreendedor, principalmente na área de esportes, né? E atualmente faz aí cerca de três, quatro meses que eu entrei full time na Secret justamente por ver todo esse potencial envolvendo usabilidade dentro de negócios. Então, a questão de aplicativos descentralizados e tudo mais. Quando eu descobri a tecnologia da Secret e também toda essa questão de privacidade, eu vi que tinha uma usabilidade muito grande e atualmente eu estou full time aí em cripto e empreendedorismo em geral. Posso fazer uma pergunta? Claro. Pronto. Aos dois, isto é para os dois, se quiserem responder um de cada vez, esteja à vontade. Qual é a proposta de valor que vos fez apaixonar pela Secret? Imagina, Bitcoin, tipo, store of value, podes enviar dinheiro para qualquer parte do mundo, Ethereum, pá, computador descentralizado, queres aplicações centralizadas, stop. Por que é que vos fez ficar completamente apaixonados por Secret como feature ou mecanismo de negócio e que vos fez? É pá, isto é incrível, isto vai dominar aqui com o mundo. Certo. Deixa eu falar primeiro. No meu caso, foi basicamente ali que existe até uma equação, né, que dizem para você entender melhor sobre a Secret que ela é, para tentar explicar, né, seria o Ethereum mais a Monero mais a Cosmos, a tecnologia de interoperabilidade, difícil de falar, da Cosmos. Então, ela tem a questão dos contratos inteligentes da Ethereum, ela tem a questão de privacidade por padrão da Monero e a questão de conexão entre as redes da Cosmos. Então, essa equação, assim, foi algo que me chamou muita atenção inicialmente, né, a Secret ser um pouco da junção dessas três tecnologias e justamente o que eu falei de usabilidade aí no mundo real. Quando você entra no site da Secret, existe um vídeo de 60 segundos explicando o que é o projeto. E aí existem alguns exemplos como se a gente fosse construir um aplicativo como o Uber de carros, né, GPS em blockchain. E existe esse exemplo que numa blockchain totalmente pública todo mundo saberia onde você estaria se locomovendo, né, de carro. Se você usa um aplicativo e pede um Uber ou outro aplicativo de carro e vai daqui até a casa da sua avó ou daqui até qualquer lugar, isso estaria público na rede e todo mundo saberia o que você está fazendo. E isso chamou bastante minha atenção na questão de usabilidade real, né, de existir uma privacidade básica para cada um e no que a pessoa está usando. Tanto nesse exemplo que eu dei, como um aplicativo financeiro, qualquer aplicativo que exista, tanto a parte pública, tanto a parte privada. E na minha visão, esse mix é o que faz a gente chegar no ideal, né, em questão de descentralização. Uma coisa, eu estou na SQL já, desde o comecinho ali, o Luca também, né, e ela já passou por muita coisa ali com a Enigma, né, uma evolução aí muito grande. E o que mais me deixou, assim, animado com a SQL é que dentro da SQL dá para fazer coisas que são possibilitadas por ela que não dá para fazer com outras blockchains. Então, possibilita aí coisas com inteligência visual, com DeFi. Por exemplo, uma empresa que ela não pode ter os seus dados públicos, ela quer usar, por exemplo, uma blockchain para se organizar ou para o sistema ali de troca, de swap. Então, swap, né, e ela não pode deixar os dados públicos, ela tem que ter um segredo, um sigilo bancário. Então, ela pode aproveitar o DeFi, mas tem uma barreira, uma barreira juntada para o DeFi que é essa questão de tudo ser público ali, do concorrente dela poder acessar as transações dela e inimigos ali internos. Então, as pessoas podem, as empresas, as pessoas, elas podem fazer coisas na SQL que elas não podem nas outras redes e até coisas que impedem elas de usar, por exemplo, o DeFi, impedem elas de usar o sistema de blockchain, impedem elas de ter um, integrar nas suas aplicações coisas descentralizadas. Então, a SQL dá uma gama ali, um barazul de possibilidades que outras blockchains acabam tendo essas barreiras de entrada por causa de não ser essa diversidade. Já agora, podem nos contar um bocadinho da história do SQL? como é que chegou ao ponto onde está? Está já à vontade, Luca? Thiago, se puder falar um pouco sobre a época de Enigma e tudo mais. Então, na época de Enigma, ela começou com um projeto no MSX, uma equipe no MSX que se formou com essa ideia de criar uma blockchain privada e eles tinham algumas tecnologias como o MPC para criar isso. Então, eles foram dando essas soluções e foram tentando ir desenvolvendo isso. Teve alguns atrasos, alguns problemas. Então, por exemplo, o problema que eles estavam tentando fazer uma blockchain própria e era uma blockchain estilo quase que uma blockchain de master nodes assim que tem os nós mestres, você tem que ter uma quantidade alta para ter um nó e eles estavam tentando fazer uma blockchain própria e isso estava atrasando muito eles. e aí deu esse problema na SEC que teve um problema lá com o ICO e para resolver eles tiveram que migrar para se transformar no SQLite Network. Então, a Enigma morreu ali e veio a SQLite Network que era outro projeto diferente e desconectado da Enigma e fizeram isso para resolver o problema da SEC. Dirias que esse salto foi quando o Secret passou para o mundo da Cosmos? Exatamente. disso que eu ia falar. Isso também foi o enigma em que o Secret será a implementação pela Cosmos. Eu acho até que foi importante isso ter acontecido porque isso meio que impulsionou a equipe a ver melhor as coisas e eles começaram a... Olha, eu estou empacado aqui em construir minha própria blockchain porque tem muita coisa para fazer. Não é fácil construir um blockchain principalmente em provas de participação e ainda tem que se dedicar a fazer isso que ninguém fez. até hoje a Secret é pioneira em tudo isso. Então eles tinham que resolver esses problemas e eles encontraram a Cosmos como o melhor de dois mundos para eles aguentarem o projeto. Então eles usaram o SDK da Cosmos para ter essa parte de blockchain e eles focaram na parte de privacidade de como eles iam criar essa máquina digital privada de como ia funcionar tudo e foi aí que eles começaram a ser o que são hoje na Secret Network digamos com módulos de privacidade dentro do Cosmos SDK e é tudo bem modulado assim porque por exemplo na Secret você pode pagar o GAS o GAS é público então vai ter várias mecânicas ali no contrato de inteligente que elas vão ser públicas porque está usando ali o sistema de blockchain da Cosmos com o sistema de privacidade junto ali o mecanismo ali de de clave a gente pode falar mais sobre isso uma coisa mais técnica depois então isso funcionou bastante a Secret para lançar logo e para ser a pioneira mais com os dois privados se eu não me engano hoje ainda nem existe uma concorrente da Secret funcionando então isso funcionou bastante e deu essa engrenada na Secret só fazer um resumo aqui basicamente a Secret iniciou no MIT que é um dos maiores institutos hubs tecnológicos eu acredito do mundo então realmente teve muita gente grande por trás muito institucional muito científico por trás e inicialmente a Enigma seria uma camada de Layer 2 na Ethereum seria uma blockchain de camada 2 na Ethereum e aí quando ela se transformou em Secret Network ela que foi quando se juntou ao Cosmos ela se tornou uma blockchain de camada 1 Layer 1 e aí utilizando o Cosmos e aí ela se tornou a primeira Layer 1 a primeira blockchain de camada 1 com privacidade com contratos inteligentes com privacidade de dados por padrão então ela se tornou a primeira todas as outras Ethereum entre outras elas são 100% públicas então basicamente foi essa transição até chegar na Secret claro que teve mil e outras histórias por trás também normal faz pergunta Kiko? não ia perguntar se já tinham neste momento alguém a usar como um news case forte que seja lá do vosso conhecimento claro que isto não sendo pode repetir por favor sim diz Kiko sim diz ele está a perguntar se o que os cases já existem em Secret Network funcionalidades que estejam a ser utilizadas no dia a dia certo a gente tem os NFTs que é uma usabilidade muito clara assim para ser entendido onde dentro dos NFTs existem a parte pública e a parte privada então você compra um NFT e só o dono desse NFT ele tem acesso a alguns dados privados dentro dele por exemplo um caso muito conhecido é o próprio Quentin Tarantino Tarantino que é um produtor muito famoso que ele está leiloando as peças escritas do filme dele Pulp Fiction filme bem famoso e existem algumas documentos guardados que ele escreveu sobre o filme e tudo mais e ele está vendendo isso de forma privada onde só quem compra esse NFT tem acesso e a partir do momento que ele compra esse NFT ele pode escolher se ele vai tornar isso público ou não ele pode expor isso para todo mundo para os amigos na internet ou ele pode deixar isso guardado só para ele por ele ser um fã da pessoa e ele quer guardar isso com ele diferentemente de um NFT na rede da Ethereum tanto no OpenSea e outras plataformas que todo mundo tem acesso a isso isso se torna totalmente público não tem como você esconder ali algumas coisas dessa desse NFT o interessante aí já vou te falar dos NFTs ok o NFT é privado existe parte dos NFTs que são privados e só tu é que tens mas ele tem que estar alojado em algum lado certo ou seja ele tem que estar alojado sem o conteúdo eu não entendi muito bem desculpa ou seja o NFT pelo menos da concepção que eu tenho de NFTs é um link para um normalmente é para uma imagem sim mas a imagem não está no blockchain está alojada num servidor terceiro nesse caso esse link ele no caso ele é público e aí você pode ter um link você pode ter um link privado só para quem comprou o NFT tem acesso a esse link ou então empresas nem são importe são mensagem uma coisa assim e você pode ter todas essas possibilidades de você colocar um meta d'água ali que é privado você manipular isso para condicionais né que só dá para fazer com privacidade então é uma gama de possibilidades por exemplo pode ser vendido uma camisa uma imagem de um de alguém de um artista e aí quem compra o NFT nos nos metadados privados pode ter ali alguma coisa escrita né algum recado desse artista e só quem comprou esse NFT tem acesso a partir do momento que ele revende esse NFT outra pessoa compra ela também vai ter esse acesso então é algo que está ali preso ao NFT e aí existem usabilidades por exemplo hoje existe um aplicativo construído na rede da Secret que é uma plataforma de comunicação como se fosse um e-mail vamos pensar aí no e-mail do Google né o Gmail só que em vez de o Gmail ele tem todos os nossos dados né a gente não tem privacidade no caso dessa plataforma é um e-mail construído na rede da Secret onde você tem a chave privada do que você está conversando então existe a privacidade ali nas suas mensagens então esse é também as mensagens ficam na blockchain ficam na blockchain só que como ele está na rede da Secret ele está na blockchain só que ao mesmo tempo está privado existe uma privacidade dentro dessa camada blockchain por acaso esse é o uso que eu menos gostaria de ter uma blockchain porque ela está privada hoje mas tu nunca sabes se vai estar constantemente privada podes perder a tua chave por alguma razão ou ser obrigada a fornecê-la por acaso os serviços de mensagem sou a favor que eles sejam ponto a ponto não precisa de um blockchain para nada mas sim é um uso o uso que eu já agora antes de dar a minha opinião tens alguma opinião sobre os NFTs sobre o Brocas repara-me eu acho que pode ser vantajoso algumas situações o facto repara eu acho que é sempre bom que tu tens uma hipótese de escolha portanto eu acho que traz mais valor do que menos repara se eu quiser se eu não me importar porque as pessoas sabem qual é o meu endereço não é? e pá não é porque eventualmente se eu estou a publicitar um avatar ou se estou a publicitar um NFT as pessoas eventualmente descobrem qual é o meu endereço se isso para mim não é um incómodo porque aquele endereço é de NFTs e não quer saber opa, certo mas se eu tiver essa preocupação claramente que isso pode ser um use case porque há muita gente que não quer expor o resto da sua informação financeira etc por causa de um NFT portanto pá parece um país um excelente use case sim tinha pensado nisso faz sentido tem aquela piada de que as pessoas tiram o print do NFT e falam aí olha copiei o seu NFT na Sequent no caso a gente poderia ter vários tipos de NFT que não tem essa mecânica não dá para você copiar o NFT ou o NFT é realmente seu ali você tem a posse dele e não sei se escolhe se me mostra ou não ou se então tem várias por acaso mas aí eu acho que o pessoal compreende NFTs para dizer que os tem e até os quero mostrar mas pronto mas sim claramente há de haver use cases interessantes já agora o Tiago o teu som fica um bocadinho estranho não sei se aconteceu agora alguma coisa deu uma piorada o seu som está a dizer alguma coisa louca outra usabilidade também bem bacana é no DeFi onde as transações os swaps são privados e onde isso é importante na questão de evitar o front running que acontece muito aí na Ethereum que é basicamente uma manipulação de preço usando gás tecnologias avançadas que conseguem manipular o preço do gás e tirar dinheiro de algumas pessoas ou elas falhar a transação eu não sei 100% mas como o DeFi na rede da Secret as transações são privadas não tem como você manipular o gás que alguém está usando ali numa transação que vai ser feita daqui a pouco e ter esses bots a questão de front running não só em cripto mas também em bolsa de valores é algo que existe bastante e com essa privacidade nas transações não é possível se o Thiago quiser explicar um pouco melhor sobre isso é um ataque lá que é front running e que é um ataque que tem custa bilhões ali na rede do Ethereum que está é um problema e como é que por que isso não é possível na Secret porque o front running você tem que ver a transação chegando lá no main pole e aí você vai coloca um gás mais alto e passa para a frente dessa transação e você ganha depois com isso você passou na frente ali depois a pessoa que está fazendo a transação real acaba por comprar a ti com preço mais caro e aí depois ele pega a diferença de que ele compra primeiro depois vende para você e aí esse problema não é possível nas cifras porque ali ele não consegue ver ele não consegue ver qual transação que é ele não consegue ver o valor ele não consegue ver se vale a pena ele não consegue ver nada ali e essa transação assim fica praticamente impossível então basicamente você vai lá já existe duas plataformas swap na swap lá na que é a Siena e a e você pode comprar lá e você não vai ter esse problema você vai estar já tem essa economia aí e não não se viste meio desse esse tipo de ataque e quem quiser fazer lá o liquidity providing e ganhar rewards também pode pode já está disponível lá e até tutorial na internet também o Luca fez tem o que eu fiz também pois lá está eu esperaria mais ver em 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 DeFi do que em NFTs propriamente na NFTs ainda há muito aquela coisa do bragging e a maltaqueira quer que se saiba que o NFT é deles agora em DeFi vejo mil e uma razões para que a maltaqueira mais privacidade nas transações e nos swaps principalmente por isso há um bocado estamos a falar da forma de utilização da da Secret que nós continuamos a ter que ter o token Secret transparente para poder gastar em fees certo? mesmo que tenhas tudo em privado continuas a ter um Secret ou coisa parecida para o deus nem fixe é porque a Secret em si ela não é privada o token o token principal para ele se tornar privado você tem que fazer uma troca por S-Sequence que é Sequence privada e isso é com todos os tokens os tokens são por exemplo é o token mais Sequence porque quando ele passa pela poncha ele se torna um token privado então é um uso bem interessante também porque dentro da Secret ela pode ser como se fosse uma camada dois para outras blockchains em que elas podem deixar o seu token privado tanto isso também quanto integrações para deixar por exemplo esse problema aí da Uniceap ela pode integrar com a Secret inclusive isso é o foco desse ano para fazer isso ser mais fácil por exemplo a Uniceap pode usar a parte do swap para evitar esses ataques que custam bilhões para ele ser feito na Secret essa parte essa função específica e evitar isso então é um dos usos que a Secret está sendo vista principalmente a gente está focando nisso esse ano para deixar essas integrações mais fáceis e falando da privacidade como é que funciona a privacidade dentro da Secret tem como se fosse uma máquina virtual ali junto com o Cosmos SDK tudo funcionando ali não tem empresa execução lá e essa máquina ela funciona com Intel SGC a gente está vendo ali para funcionar com outros também mas é uma tecnologia de TEE que é uma tecnologia de enclave direto no processador que ele ele faz um processamento ali completamente privado incorruptível que se um atacante por exemplo quiser saber esse dado ele não consegue se ele tem a chave a chave que você tem lá na Secret tanto a chave de visualização quanto a chave privada não consegue ver se ele não tiver a chave de visualização e ele não consegue acessar se não tiver a chave privada mesmo se ele atacar lá um servidor do Secret Nodes se ele atacar um servidor pessoalmente for lá no processador tentar fazer isso fisicamente lá tentar roubar os dados ele não vai conseguir porque está tudo a nível de rádio ali privado uma tecnologia que eles aproveitaram para integrar junto com a blockchain então o token principal não é privado porque ele é usado para pagar o gas para você usar essa máquina virtual e dentro dessa máquina virtual tem os contratos secretos entre eles é os tokens secretos que é um dos contratos ali é mais ou menos assim que funciona na cidade tecnicamente ou seja a rede está dependente dos processadores da Intel para funcionar é uma tecnologia assim que todos os processadores tem mas especificamente eles estão usando o da Intel agora porque tem uma hegemonia maior quase todos os processadores de quase todos os processadores de servidores usam Intel não é uma tecnologia por exemplo você tem que adicionar no seu servidor você tem que ativar ela ela já tem para quase todos os processadores assim mais novos da Intel ela já tem então não é uma coisa que é muito centralizada assim eu por acaso li uma notícia há pouco tempo que essa tecnologia ia ser descontinuada nos desktops ia passar a ser só disponível nos servidores até faz sentido mas tem outras dá para você usar esse mesmo tipo de tecnologia sem exatamente ser ali da Intel tem outros projetos que estão usando também é uma tecnologia assim que inclusive o banco quando você acessa o seu celular pelo banco alguns aplicativos eles usam o processador de celular mesmo ele tem essa tecnologia só que cada fabricante tem digamos que a sua especificação dessa tecnologia isto é a mesma tecnologia que é usada para decriptar os Blu-rays não é? o que? é a mesma tecnologia que é usada para decriptar os Blu-rays para lermos filmes em Blu-ray em casa? é isso eu não sei não é? foi aquele na altura é também eu acho interessante o que a Secret está a oferecer a parte que eu menos gosto é mesmo esta parte estar dependente de uma tecnologia que eu não percebo parece uma espécie de caixa negra em que tu mandas para lá a informação e esperas que aquilo funcione é um contrato inteligente outra aplicação bacana são os games também parte de game onde por exemplo um cassino ou um poker um jogo de cartas não é possível você fazer ele totalmente público e quando você adiciona essa questão de privacidade para cada usuário por exemplo ali um baralho cartas onde você está vendo a sua própria mão e você joga isso na mesa depois essa alinhação de privacidade e parte pública e também algumas gamificações onde durante o jogo você consegue desbloqueando algumas coisas que estão privadas e tornando isso público durante o jogo então isso traz muitas usabilidades também em questão de game que usando essa parte de privacidade da rede é possível enquanto em outras redes totalmente públicas não tem como você fazer essa gamificação de desbloquear algumas coisas peças de jogo itens do jogo e tudo mais isso é bem bacana também que a Secret consegue fazer e os contratos são todos privados ou é possível ter contratos transparentes? olha eu acho que agora são só privados mesmo ok assim ele pode você pode deixar esse contrato por exemplo dependendo de como ele for desenvolvido ele pode ficar transparente mas por padrão os contratos são privados porque sempre você pode ali fazer algum sistema com as chaves que deixe as coisas públicas ok mas então é possível fazer um contrato e crer que ele fique público para as pessoas é dependente de como está sendo feito o gerenciamento das chaves de visualização depende existe algo chamado view in key que é chave de visualização então por exemplo se alguém chegar até mim cobrando algo tudo mais eu consigo ele consegue ter acesso a essa chave de visualização e ver tudo que aconteceu e tudo mais sem eu estar escondendo nada só que em vez de eu estar mostrando para todo mundo ter acesso a qualquer pessoa do mundo eu estou tendo acesso direto ali àquela pessoa ou alguém que cobrou isso e aí ela consegue ter esse acesso só que é algo que você que permite está lá inclusive tem na caixinha ele deixa isso transparente você permite você tem que dar autorização para poder liberar por exemplo a chave de visualização para um aplicativo para um sistema para alguma forma que ela vai ser usada você sempre tem que autorizar até para a carteira também para você usar um contrato para você poder ver os seus tokens você tem que dar autorização lá para a chave de visualização tem que criar ela tem que tem todo um esquema diferente que funciona diferente de uma pública por exemplo você tem que saber como gerir essas chaves essa é a parte mais chata cada vez que queres adicionar um token tens que estar a criar chaves e se mudares de PC tens que voltar a criar chaves esqueces que tinhas o token já te esqueces deixa de existir eu ia perguntar de fato as carteiras que carteiras é que é possível usar com o Secret Network é a Kepler Wallet é a principal é a carteira de todo o ecossistema Cosmos e a Secret também está desenvolvendo a própria carteira dela atualmente mas neste momento é apenas a Kepler apenas a Kepler tem várias carteiras mas para você usar os contratos inteligentes secretos a que dá o suporte para isso é a Kleper ok mas existe outra carteira que possa ser usada nos dispensados só para guardar tokens tem outras Mesh Wallet tem outras carteiras ali que você pode usar mas Cosmos Station se não me engano outras carteiras que tem suporte para a tecnologia Cosmos também dá para usar só que para você usar a tecnologia de contratos inteligentes secretos você tem que ter para guardar os tokens também você pode usar essas outras carteiras porque como a blockchain ali é independente não tem exatamente assim mas quando você tiver que usar os contratos secretos você tem que migrar a chave secreta lá para a Kleper Wallet para você conseguir fazer a assinatura e tudo tudo sai e é possível que eu migrares as chaves é sim é que eu acho que a Kepler um bocado limitada sou eu que não percebo muito bem como é que ela funciona porque eu quando crio as chaves tudo bem fico com o token mas depois a partir daí não sei muito mais o que é que posso fazer nem sequer alterar o nome dos tokens não parece que seja possível antes não encontrei forma não ele dá para fazer tudo por ela ali só que meio que tem as ferramentas específicas de cada blockchain então você tem que ir lá e ver como é que funciona para cada um especificamente só que é a Kepler Wallet de plugin que é o plugin do navegador a mobile se eu não me engano não pega sim é o metamagic do Cosmos se queres fazer uma exatamente vocês têm alguma pergunta queiram fazer? sim eu tenho eu tenho curiosidade relativamente ao tipo ao roadmap ou seja o que é que pá porque eu nunca usei Secret portanto não sei mas gostava de perceber tipo em termos de roadmap o que é que pá o que é que vai ser implementado o que é que já está implementado o que é que vai ser ainda o que é que vai ser implementado agora por exemplo este ano o que é que crescita mais no projeto pá que ainda não está implementado e que vocês sabem que vai ser implementado em breve ou whatever tipo em termos de roadmap o que é que vos deixa mais tipo malucos pronto quem quiser acompanhar sobre o projeto realmente a comunidade em si está muito engajada e o time também está mensalmente lançando o roadmap tudo que está rolando então tem bastante coisa acontecendo eu acredito que um dos principais focos é realmente essa parte de DeFi e também está sendo lançado uma stablecoin na rede da Secret se chama Silk então também existe o Shade Protocol que é um protocolo novo foi lançado é muito parecido assim que é o que a Secret está buscando que é fazer algo parecido com a Luna parecido com a Luna só que tendo essa evolução da questão de privacidade na Secret então existe o token Shade e vai existir o token Silk que é uma stablecoin com privacidade com essa questão de burn de algoritmo enfim não sei explicar 100% mas essa parte de DeFi bastante a parte de games que eu comentei é algo que a Secret também está investindo bastante a parte de NFTs mesma coisa questão de usabilidade de artistas tudo isso que envolve NFT DAOs também comunidades descentralizadas onde essas comunidades elas se comunicam de forma privada então uma DAO ali que tem 500 membros mil membros elas conseguem se comunicar usando a privacidade da Secret também o que elas estão fazendo então votações secretas ali né votações com privacidade dentro de DAOs coisas ali bem interessantes hoje também saiu saiu uma notícia hoje bem bem interessante que é sobre pagamentos pagamentos usando a rede da Secret Secret Invoice que funciona entre entre empresas né você fazer um pagamento ali entre empresas utilizando a plataforma também eu vejo eu vejo que é algo muito completo né a Secret está querendo criar um ecossistema muito completo tanto com NFTs DeFi Games DEPs também eu conheço muita gente que está está criando né está construindo em cima da rede questão de data science dados dados de pacientes de hospitais e a gente vê que existe essa questão de hack de hacker né questão de pouca segurança também dos dados do paciente essa questão de de ciência também eu vejo que tem muita usabilidade com a rede da Secret e assim vai mas como eu falei a comunidade está bem aberta assim as notícias são bem claras de como mensalmente todo mês tem uma atualização ali do roadmap e novas aplicações e tu vens alguma desculpa interromper é uma pergunta rápida vocês vêm de alguma forma alguma vez haver algum tipo de integração com os contratos que existem em Ethereum por exemplo eu tenho um contrato em Ethereum tenho uma aplicação qualquer que funcione em Ethereum e eu gostava de ter uma parte sei lá mais privada será um dia possível fazer essa pequena integração ou adaptação basicamente? então isso tem até a ver com o que eu ia falar porque é essa próxima fase da Shirt Wave que é essa fase de 2022 que é o WordMed da Sequest em que a gente pretende integrar todo esse mundo de Web3 tanto Ethereum quanto outras blockchains e ser o hub de privacidade desse protocolo então a gente vai facilitar a questão de API de contrato inteligente de integração então vai poder fazer exatamente isso que você falou ali com Ethereum de apps de Ethereum poder se comunicar com um contrato ali na Sequest e fazer funções dele na Sequest por exemplo a Uniswap resolver aqueles problemas lá da Uniswap pode ser coisas que querem trazer partes ali que precisam de privacidade dentro de outros apps então a gente está focando muito nessa parte esse ano inclusive teve um fundo ali de se eu não me engano 400 milhões para financiar essa nova rodada de projetos da Sequest que vão ser focados nisso de integrar a WebTrace e ser esse hub de privacidade para toda a WebTrace esses projetos como por exemplo o próprio ecossistema da Cosmos e Ethereum e tudo que envolve até o próprio Bitcoin está tendo um projeto ali que vai trazer privacidade para o Bitcoin como o Layer 2 ali dentro da Sequest e vai ser uma das fontes por exemplo mais seguras que existem já que tem essa coisa de privacidade e pontos são bridges centralizadas certo vai ter que ter sempre uma parte centralizada a tomar conta das pontes as pontes sim tem duas questões diferentes uma é estava a falar que no seguimento da pergunta de Fubrocas que o Ethereum por exemplo vai poder comunicar com Secret minha pergunta aí é se isso é possível ser feito de forma descentralizada ou seja um contrato da Ethereum comunicar mesmo com o contrato Secret e a outra pergunta é como é que funcionam as pontes em Secret e onde é que fica a parte central dessas pontes agora as pontes elas são um pouco mais simples mas a gente já está desenvolvendo atualizações para as pontes por exemplo a própria Shinobi o nome da ponte com Bitcoin vai ter outras tecnologias de ponte que aproveitem também o que está bloqueado por exemplo na Ethereum para usar isso em DeFi por exemplo você pode opcionalmente deixar aquilo que você está bloqueando na ponte em DeFi então aquele dinheiro não fica parado somente bloqueado vai ter opções assim e uma das coisas que é interessante para pontes é porque como dá para a gente fazer contratos secretos privados a gente consegue fazer pontes muito mais descentralizadas que não precisam por exemplo de uma parte central ali de intermediária hoje as pontes elas não são exatamente elas não aproveitam tanto essa tecnologia porque elas são bem básicas assim mas vai evoluindo nesse ponto aí de a gente ter talvez as pontes ali que mais são descentralizadas ali de todo o ecossistema porque elas aproveitam a privacidade para fazer todos os esquemas ali de trava de transferência com privacidade então é uma coisa bem inovadora aí que pode estar nessas próximas atualizações ok e os pontos neste momento que existem quem é que é o responsável pelos tokens que estão lá presos vocês sabem? então hoje é tudo pelo contrato inteligente mas tem meio que os nodes principais que fazem essa ponta essa transmissão ali então hoje isso está um pouco mais simples está funcionando mais ou menos como as outras pontes ali de outros de outros o que eu estava aqui mesmo a querer perguntar é as pontes tem ou seja quando fazes lock dos fundos de um lado da rede elas têm que ficar locked na carteira de alguém alguma entidade eu estava a perguntar se sabias quem é que era essa entidade que está a fazer o lock dos fundos neste momento algum de vocês sabe? meio que um esquema quase que como funciona ali nas outras blockchains que é um tipo de multisync entre os nodes ali os principais responsáveis então meio que todas as pontes hoje em gelas têm algum tipo de trade off em questão de segurança e descentralização então hoje a gente está funcionando basicamente como a maioria das pontes ali sem aproveitar tanto essa questão da privacidade mas futuramente a gente vai estar atualizando essas pontes ali para aproveitar esse potencial então ele funciona basicamente isso mesmo tem os nodes principais ali que tem um tipo de multisync e faz ali esse esquema curiosidade algum de vocês já fez um bridge uma ponte entre Monero e Secret eu não entre Ethereum e Binance eu já fiz entre Monero e tenho a dizer que tenho que utilizar uma tecnologia bastante nova tenho que mandar um e-mail é bem regimental ainda porque é muito novo essa questão de você fazer contratos secretos privados e automatizar tudo isso é muito novo e como é muito novo tem uma certa eles não sabem os riscos reais ainda a gente está muito experimentando ainda ok vocês estão a falar para um baixo de público que talvez não tenham experimentado o secret o que é que vocês aconselhariam alguém que queira experimentar o secret pela primeira vez a fazer a minha recomendação seria entender essa questão de privacidade mesmo acho que é o principal todo mundo entender esse conceito de privacidade entender que a gente da mesma forma que a gente vai no banheiro e fecha a porta a gente mandando mensagem ali no aplicativo ou a gente fazendo milhões de coisas que a gente está fazendo no dia a dia a gente também deveria ter privacidade então acho que além de toda essa questão de blockchain entender esse conceito mais pessoal de privacidade que é algo que eu ainda estou aprendendo muito porque a gente realmente não tem que entrar no monar PT com o que tratou umas dicas sim exato então realmente entender isso refletir sobre isso porque no dia a dia a gente é acostumado a esquecer totalmente sobre a nossa privacidade e eu acho que é um tema realmente muito importante e a gente precisa espalhar mais as pessoas refletirem mais sobre isso Pois é exatamente isso que o Luca falou mesmo da gente se conscientizar um pouco sobre a privacidade sobre para quem a gente está dando nossos dados sobre se realmente pode estar algum problema por exemplo você fazer um pagamento um blockchain público e aí aquela pessoa que você fez o pagamento de repente sabe todas as transações que você já fez na vida todos os swaps de quem você recebeu para quem você enviou quanto você tem quanto isso é perigoso então acho que você entender isso já vai dar um clique ali que você que realmente sequest tanto sequest quanto o Monero os aquests são muito importantes para a use case da blockchain como tudo A minha questão ia mais no sentido de alguém queira entrar em secret e experimentar a plataforma o que é que vai ser aconselhável a pessoa a experimentar Certo então queria até fazer um comentário aqui atualmente no grupo de língua portuguesa a gente vê eu diria que mais de 95% são brasileiros então a gente precisa muito mesmo trazer mais pessoas de Portugal a gente vê como engajar com o país aí Portugal então a gente tem o grupo no Telegram tem um canal no YouTube que eu estou produzindo o Thiago tem o dele a gente está querendo cada vez mais expandir isso tem diversos artigos traduzidos sobre a Secret eu já traduzi mais de 25 artigos sobre a Secret tem o Twitter também Secret Portugues depois a gente consegue botar os links depois mandei meus links que eu meto na descrição do episódio perfeito e principal é o grupo do Telegram onde a gente pode estar conversando todas essas informações que eu passei e acredito que é isso é isso que o Lucas falou você se interar ali sobre o que está passando na comunidade as atualizações e eu acho que o primeiro passo é você primeiro ele cumpre as suas sequels onde você puder e tem que mandar para Kepler tenta mandar para Kepler ver como é que funciona ali de você guardar a sua chave privada como é que funciona e aí você tenta usar um DeFi por exemplo talvez o primeiro fazer um stake por exemplo é uma coisa legal que você pode fazer um stake de um certo valor e aí esse stake por exemplo por pagar todas as suas taxas que você ia usar no DeFi você não precisa tirar meio que tirar do seu dinheiro você vai lá e faz pega o seu resultado o stake que você usa para pagar as taxas tudo ali então é bem interessante essa parte então tenta fazer o stake escolha ver como é que você escolhe um Node depois ver como é que você usa um DeFi vai evoluindo ali nos passos ver como é que funciona essa coisa da chave de visualização vai perguntando para a gente e vai testando vai testando e ver que rapidinho assim em questão de dia você já está adaptado já parece assim que é um pouco mais difícil ter uma barreira de uso mas em pouco tempo a gente se adapta ali e consegue mexer ali até facilmente eles estão mexendo bastante nessa questão de usabilidade e vem mais pessoas de Portugal mesmo porque a gente está precisando mais embaixadores mais secretos de agentes e vamos fazer crescer essa comunidade já agora estou para fazer esta pergunta desde o início e tenho esquecido o que é um secret agent e vocês suponham que sejam o que é um secret agent e o que vocês fazem essa questão do secret agent é um programa onde diariamente no discord atualmente no discord é mandado ali é a missão do dia a sua missão é é responder no twitter sobre o post que a secret fez fazer um comentário é o melhor comentário que mais engajou vai ganhar um prêmio especial todo mundo que comentar e engajar vai ganhar um prêmio simples que no caso é o token da secret uma pequena quantidade e não só no twitter às vezes outros lugares divulga divulgar sobre um novo vídeo do youtube mas basicamente é feito no twitter é algo ali feito para toda a comunidade engajar e ter uma recompensa em token por isso então em vez da secret alocar o budget de comunidade dela com influenciadores youtubers ela foca em crescer a comunidade e realmente pagar um pouco para a comunidade para estar fazendo essa divulgação também então essa é a questão do secret agent quem quiser se tornar tem uma tem um pequeno filtro você vai responder um pouco um formulário mas é um filtro bem pequeno e aí você vai poder estar engajando fazendo as missões diárias e ganhando uma pequena quantidade em token por isso diariamente mensalmente por enquanto está essa coisa um pouco mais básica mas também tem outras formas de se engajar de você participar de você participar de você participar de outras comunidades de outros canais de você se engajar por exemplo em questão de educação em questão de ajudar por exemplo na governança da circuit então tem várias comunidades que você pode se engajar além disso também tem várias coisas que você pode fazer dentro o circuit a gente é quase uma etapa inicial se engajar na comunidade e outra de você participar mesmo ali do funcionamento da circuit do crescimento se quiser ganhar uns tokens extra façam-se agentes inscrevam-se isso que eu falei é bem o básico e aí a partir disso existem diversos comitês na rede que qualquer um pode acessar existe o comitê de design o comitê de devs o comitê de international growth que é o que eu faço parte na língua portuguesa o Thiago também existem diversos comitês e aí por exemplo um comitê precisou de alguém para traduzir alguma coisa para fazer alguma arte para alguma coisa mais técnica ali também é considerada uma missão ali do do agente secreto e ele também vai ganhar uma recompensa por isso então é basicamente assim você pode ir crescendo até você conseguir realmente fazer parte de uma equipe você construir o seu aplicativo ali utilizando a tecnologia e assim vai Ok estou esclarecido vocês meus caros têm mais alguma pergunta sobre secret? Estou a ver que tem aí muitas funcionalidades e muitas finalidades diferentes Vale a pena o estudo vale a pena dar uma olhada e uma coisa que eu falo desculpa interromper é que realmente as coisas acontecem muito rápido eu acho que em criptomoeda em geral mas o que eu estou vivendo na secret a cada mês que passa muita coisa está desenvolvendo está sendo bem bem legal mesmo Isto é uma coisa furantes Sim, sim é uma pergunta mas até é uma pergunta que é para o Kiko eu só quero que o Kiko nos diga quando dampar os maneiros todos por ciclo só para nos avisarmos de fazer isso Exato Estava a parecer que é em breve não é? Não faz a ponto sei lá mandou um e-mail lá faz a ponte já transfere para a rede das ciclas Exatamente Já está bom Uma forma de comprarem secret privado é comprar em Moner na Luso Digital Assets fazerem aponte para secret e depois converter fazer a conversão no Macano Cefi Secret Swap Isso tem um artigo traduzido falando bem isso como você sair de Monero ali de forma privada como você ter uma wallet privada fazendo a bridge e tudo mais e é isso Só utilizações para Monero a gente só usa Monero ninguém faz só para usar Boa Ok Tens alguma pergunta queres deixar Kiko? Não Não Está tudo discorcido Eu ia perguntar sobre o Stokenomics mas acho que essa parte é chata deixo no link Até porque não sei se vocês estão à vontade para saber quais são os Stokenomics Sabem qual é que é a inflação anual do The Secret Não Só curiosidade Já é difícil para mim Eu estou aqui a olhar para os gráficos e não percebo muito bem Se eu não me engano são Mas a emissão da moeda é aproximadamente Mais ou menos 15% ali na média de inflação Eu acho isso estranho porque o stake dá 24% É porque nem todo mundo faz o stake então essa parte das pessoas que não fazem Acabam Então faz sentido Faz sentido Certo Pronto Se quiserem fazer stake de Sigrid está a 24% Já agora Está bom Estamos conhecidos Obrigado E também tem os airdrops também para quem faz stake e novos projetos que lançam na rede quem faz stake de Sigrid ganha o airdrop desse novo token também é uma forma de rentabilizar muito boa também O pessoal do Cosmos vive à custa dos airdrops Vocês só querem saber de airdrops Cosmos tem bastante airdrop Esse mês já teve um bom já de uns 30% É bem Ok Olha Sigrid estamos aviados Obrigado pelo vosso esclarecimento Agora vou-vos fazer uma pergunta mais pessoal Vocês estão conscientes do que é que é o PISA Day em Bitcoin PISA Day Primeiro dia em que foi gasto Bitcoin em alguma coisa neste caso uma PISA Eu queria perguntar quando é que foi o vosso PISA Day em Cripto Primeiro dia em que gastaram alguma coisa em Cripto O meu foi lá em 2017 Foi Foi quando eu compraste Bitcoin Comprei Bitcoin Não, não, não Ao contrário Quando gasto em Bitcoin ou outra moeda e foste gastar numa coisa física ou não física Lá Utilizando Sim Cripto Boa pergunta O primeiro eu acho que tem tanto tempo que eu não lembro direito mas eu já comprei VPN já comprei É bem VPN eu vou uso Minis também dá jeito O Luca é o older Eu já paguei muitas pessoas assim que eu estava devendo dinheiro eu paguei em criptomoeda então acho que foi o meu PISA Day Pagar dívidas Pagar dívidas é bom Tá bom Olha mais uma vez obrigado pela vossa disposição em vir a nos cá falar do projeto uma conversa interessante e ver o pessoal lá para os projetos Vocês querem deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes contactos etc? Vamos deixar os links aí para quem quiser fazer parte e não só a gente precisa de gente de Portugal como também pessoas de Portugal que engajarem no grupo elas podem ter uma oportunidade muito boa também de serem os líderes aí do movimento no país então eu vejo que tem uma tem uma brecha tem uma oportunidade muito boa para pessoas de Portugal que querem crescer também aí no projeto tá faltando tá em falta Exatamente venham aí entra lá no nosso grupo se comunica lá com a gente a gente tá pensando em muitas coisas para fazer Metap Hackathon então vai ser bem interessante a gente ter líderes aí para fazer em Portugal também para gerenciar em Portugal eventos tanto físicos quanto virtuais então a gente tá precisando bastante aí de gente engajada de Portugal vocês já viram que é um projeto que tem muito potencial que tem muito futuro mar azul aí de oportunidades de possibilidades então hoje eu vim aí que vai ser muito bem vindo lá obrigado aí pela oportunidade ao Café Cripto muito obrigado também pela oportunidade obrigado exatamente obrigado por terem vindo mais uma vez obrigado por cá terem estado nós voltamos para a semana a vossa criptotasca do costume e até para a semana muito obrigado tchau 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 e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana tchau